Música Governo permite funcionário público o grau que ele assume cargo chefia. Da da União, regra será nebeia, exige candidato nebeato ocupa cargo chefia tem que enquadrar e a categoria ruma no grau específico carreira regime geral. Mais belina ministerial será preocupa o regra será nebeia, tamba a moça dificuldade e a colocação posição será. Da maneira reunião conselho ministro quarta nebeia, governo decide a alteração legislativa e da nebeia, o de ralho flexibilidade para regra será nebeia, a do permite funcionário público o grau que ele assume cargo chefia o temporário, importante a toda experiência profissional e serviço. Projeto Decreto Leinei apresenta Rússia Ministro, Presidência e Conselho Ministro, Azio Pereira, no Presidente Comissão Função Pública, Agostinho Letêncio de Deus, Santina de Jesus, Marito da Costa, GMN. Apoio de Deus, Marito da Costa, GMN. E inovação Pública, Agostinho de Deus, Marito da Costa, θαunity para regra cada vez